Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Gustavo Gaivota e sou consultor da RinoD. Se você chegou a ter esse vídeo é porque você está procurando como se cadastrar na RinoD. Então você chegou ao lugar certo. Essa é a página oficial da RinoD e existe um link para poder fazer cadastro. E esse link eu vou mostrar aqui para vocês, mas vai estar na descrição do vídeo logo abaixo e também vai estar o link disponível. Você clicando, vai entrar direto na hora de fazer o cadastro. Essa aqui é a página onde se faz o cadastro na RinoD. A primeira coisa que deve ser feita é colocar o número do seu patrocinador. No meu caso, o meu número é o número 02795492. 02795492. E logo acima, aqui, vai estar o link para se fazer cadastro na RinoD. Que é vo.rinod.com.br Barra o ID do patrocinador. Como é que vai funcionar, Gustavo? Como é que eu vou colocar na internet? vo.rinod.com.br Barra o número do seu patrocinador. Caso você tenha interesse em entrar comigo e receber todo o suporte, então você coloca Barra 02795492. Irá aparecer logo aqui abaixo. Você será patrocinado por Gustavo Silva de Souza. Então, a partir daí, você clica em Próximo E faz o seu pré-cadastro, preenche o seu nome completo, data de nascimento, o seu CPF, o RG, sexo masculino e feminino, se é casada ou solteira, casada ou casada, se tem dependentes, o seu CEP, o endereço, o número, o número, e algum complemento, bairro, estado, cidade, e-mail, principalmente e-mail, e confirma o seu e-mail e telefone. O telefone, muitos contatos, pessoas que estão entrando em contato, estão fazendo o cadastro, estão errando este número, então fica difícil de entrar em contato com essas pessoas. Então, por gentileza, tomem cuidado na hora de preencher o número do telefone ou do celular, tá bom? Qual a operadora, e clique em Próximo. A partir daí, você já criou, já fez o pré-cadastro, eu irei entrar em contato com você, diretamente com você, para tirar suas dúvidas, quais são os próximos procedimentos para que você venha fazer parte da RinoD, essa empresa fantástica que vem mudando a vida de muitas pessoas no Brasil. Então, se você está querendo saber como se cadastrar na RinoD, aí está o link, logo abaixo, vou deixar também na descrição. Sinta-se à vontade em entrar na equipe Gaivota, estaremos juntos, onde eu irei dar todo o suporte para você, para vir fazer parte da RinoD. Então, muito obrigado, porque você assistiu esse vídeo até agora, é um vídeo simples de como se cadastrar. Vejo você no próximo vídeo.